É isso aí galera, instrumento da Marquesa aqui, bonitão, cavaquinho bonito, esse cavaquinho tem lá no meu site lá, só entrar lá www.emersonbrasamusic.com.br, instrumento fininho aqui, acabamento bonitão, beleza, esse aqui é o MC0917, beleza? Tá tirando um pouquinho do som pra vocês aí. Beleza galera, valeu, valeu hein, beleza galera? Galera né, Emerson Brasa novamente na área, mais um cavaquinho aí bonitão, você pode tá comprando esse cavaquinho lá na minha loja, www.emersonbrasamusic.com.br, beleza? Instrumento bonitão, certo, fininho, caixa fininha aqui, e ele já vai com afinador aqui, beleza? Já vai com afinador pra você tá afinando aqui, volume, o grave, o agudo, beleza? Tá tirando um pouquinho do som pra você ver aí, beleza? Olha lá. E o som grave legal aí, ó. Instrumento com som grave, hein, legal, hein? Beleza? Entre lá e compre www.emersonbrasamusic.com.br, valeu! É isso aí galera, mais um instrumento bonitão pra vocês que tá comprando diretamente no meu site aí, é www.emersonbrasamusic.com.br, esse aqui é o cavaquinho MC010, beleza? Pode tá comprando ele elétrico ou acústico mesmo, beleza? Tirando um pouquinho do som pra vocês aí, beleza? Aqui é um Ré maior, né? Som legal, hein? Som grave, hein? Ó! As cordas macias, legal pra samba e redes também, ó! Beleza, galera? Só entrar no meu site e comprar lá parcelado em 12 vezes no cartão www.emersonbrasamusic.com.br Ou mandar um e-mail pra mim, beleza? Valeu, obrigado, hein? É isso aí galera, mais um modelo exclusivo aqui da Marquês, bonitão aqui. Você pode tá comprando diretamente pelo meu site, esse aqui é um design tipo de violino, né? Elétrico já, com um afinador aqui, beleza? Já tem um afinador digital aqui pra você tá afinando, elétrico, regulagem de volume, grave e agudo, beleza? É isso aí galera, então vamos tirar um pouquinho do som dele aí pra você tá olhando aí, beleza? Som grave e legal, hein? Não parece, mas o som é gravão legal, ó! Parecendo aquele escavaco maciço, eu também não sei se é maciço, né? Vamos lá! Beleza galera? É só comprar diretamente no meu site www.emersonbrasamusic.com.br Valeu! Mais um cavaquinho bonitão aí na minha loja, você pode tá comprando aí, é www.emersonbrasamusic.com.br, beleza? Isso aqui é ideal pra quem mora em apartamento aí, não pode fazer muito barulho, pode tá treinando à vontade aí sem fazer barulho. Ele já vem com o afinador digital aqui, ó, volume, grave e agudo aqui, regulagem, elétrico, beleza galera? E o som dele aqui, ó, dá pra ouvir, né? Até que dá pra treinar em casa sim, né? Você pode tá treinando que não vai atrapalhar ninguém, hein? Mulher pode assistir uma novela aí que não vai tá brigando com você, certo rapaziada? Você pode tá comprando diretamente no meu site www.emersonbrasamusic.com.br Ou mandar um e-mail pra mim, hein? Emersonbrasamusic.com. Valeu galera, um abraço! É isso aí galera, mais um instrumento musical aí, isso aqui tá colocado as cordas para canhoto, beleza? Instrumento moderno aí, design moderno, você pode tá comprando diretamente no meu site lá, www.emersonbrasamusic.com.br, beleza? Que é a entrada do... onde liga aqui a entrada? Deixa eu ver aqui... Ah, falta colocar aqui, a entradinha aqui, mas tem regulagem de grave, volume, beleza? Grave, médio, agudo e tal, né? Beleza? Tá, o som dele tá pra canhoto, tá desafinado aqui, mas é só comprar diretamente no meu site. Ah, a entrada tá aqui, ó, www.emersonbrasamusic.com.br Ou então manda um e-mail pra mim, beleza? emersonbrasamusic.com.br Valeu galera, obrigado, hein? Você quer comprar esse instrumento bonitão, esse cavaquinho aqui bonitão lá no meu site? É só entrar lá, www.emersonbrasamusic.com.br, beleza galera? Então tá, já tem as fotos dele aí, você pode comprar parcelado e até 12 vezes ou então mandar um e-mail pra mim pra tirar algumas dúvidas aí, beleza? Meu e-mail é emersonbrasamusic.com.br Também tem as minhas apostilas lá de cavaquinho Então aqui é o som pra você tá escutando aí, beleza? Olha lá! Beleza galera? www.emersonbrasamusic.com.br Valeu! É isso aí galera, mais um instrumento pra você aí Tá comprando diretamente no meu site www.emersonbrasamusic.com.br Esse aqui é o da Marques MC 0909, beleza? O instrumento tá acústico aqui, você pode tá comprando ele elétrico também Com o afinador Só dá uma olhadinha no site, é só entrar lá Qualquer dúvida é só mandar e-mail pra mim Emerson Brasa Arroba gmail.com Aqui vai o som dele aí pra você tá tirando, olha lá Isso aqui é um pouquinho de Brasil Deste Brasil que canta e é feliz 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 Beleza galera, é isso aí www.emersonbrasamusic.com.br Valeu, um abraço É isso aí galera, Emerson Brasa novamente na área Mais um instrumento bonitão pra vocês aí, tá comprando diretamente no meu site Esse aqui é o MC MC 008, beleza? Acabamento legal, ele aqui ele tá acústico, você pode tá comprando ele elétrico também De fibra, legalzão Beleza? Vamos tirar um sonzinho dele aqui então, olha lá Beleza? É só comprar pelo meu site www.emersonbrasamusic.com.br Vou mandar e-mail pra mim, emersonbrasamusic.com Valeu É isso aí galera, mais um instrumento aqui Um bandolim TMC 1017 Pra você tá comprando diretamente no meu site Instrumento bonitão aí Bandolim aqui, zero bala Pra você tá comprando O som dele bem legal, em Miro E aí E aí E aí E aí É só comprar no meu site www.emersonbrasamusic.com.br Ou mandar e-mail para mim em emersonbrasa.gmail.com Esse aqui pode ser seu.